E isso é a moda. Você quer seguir as dicas de um fashionista e acaba aparecendo uma aeromoça. Atenção, senhores passageiros, bem-vindos a mais um saque. Permaneçam com seus comentários afivelados e na posição vertical. Bem-vindos a mais um saque! Saque pra quem esqueceu, pra quem aterrissou hoje no Plainterra 9, onde eu vou no Twitter, Facebook, Youtube, Instagram e Snapchat, cuponsorteio de shopping e peço os comentários mais astutos de vocês! Será que a aeromoça perde o fôlego quando fala todas aquelas instruções de voo? Pra participar do saque, é só seguir e comentar o Regra 9 nas redes sociais. Bora, bora, bora. Falando sério? Vou conhecer esse ambiente. Segura! Sim, a Isa do canal Falando Sério veio aqui e a gente brincou de desenho cego. Vocês viram, não viram? Tá. Eu tô fechando a porta pra quem não viu. Mundo da Bel, conheci seu canal ano passado e amei. Pode me falar seu editor? É claro que eu posso. Eu uso Premiere. Aquela que por um momento esquece o nome. É, eu uso o Adobe Premiere. E muita fé. Isa Pinheiro, adivinha quem deu like? Eu! Adivinha quem tá no saque? Você também. Clara Osvalda, qualquer coisa. Vocês. Tão literais quando eu digo que vocês podem comentar qualquer coisa. Sete em ponto. Duda, notei você meio tristinho intimamente. Tá tudo bem? Você não é a primeira pessoa que me fala isso. Isso me faz pensar. Que tipo de vibe eu tô passando? Mas tá tudo bem, sim. Eu tô bem. Marielle Lima. Como mando perguntas pro próximo saque? Quero ver você acertar meu nome. Uai, não é Marielle? Eu chutaria de Wilson. O que fazer quando estou com vontade de comer Doritos, mas estou de dieta? Esconde Doritos, não é fácil. Carlos Eduardo Xavier. Falando em comentaristas, tem notícias do Doc? Deve estar atrasado. Ele tá sempre atrasado. Beijo, Doc. Catlink Cats. Estou assistindo o vídeo do armário. Então sai do armário. Mas por quê? A recepção do Afai não é muito boa. David A.B.U. Japinha Carismática. Mutro. Duda, quais séries você anda assistindo? Ah, eu adorei o Otimismo Doutoral. Mas tirando as séries que estão passando na televisão quando eu ligo, e aí eu acabo assistindo porque não tem nada melhor pra fazer? Nenhuma. Eu prometi ter minha vida de volta quando o Break Bad acabou. Gabriel Santos Freitas. Que canal agradavelmente engraçado. Me faz rir e ficar suave. Acho que é sua voz, kkkkkk. Que comentário agradavelmente gentil. Fez meu ego ficar suave. Diego Albuquerque. Melhor vídeo, kkkkkk. Faça mais esse estilo. Seu sarcasmo é um donatral que precisa ser explorado e apreciado. Ok, anotado. Mais alguma coisa? Não, tenho que pegar a pedra de volta. Mas já dizia aquela comunidade do Orkut. O problema em ser irônico é que quando você brinca, as pessoas levam a sério. E quando você fala a sério, as pessoas acham que você tá brincando. Mas, hey. Esse é o Agranove. Nada do que é sério. Eu não sou sério. Nem esse lenço de aromorço. Islândia Liz. Gastaria 80 mil em um sanduíche extra gigante. Esse sim seria um ótimo investimento. Essa é das minhas. Isadora e Dick. O que adianta a festa junina se eu não tenho dinheiro pra comprar nas comidas? Tá aí. Tá aí mais um elemento pra escala Buchecha sem Claudinho. Seja voluntária. Nessas barraquinhas de festa junina. Aí entre uma pessoa e outra, você dá umas mordidinhas. Na comida. JurassicCast. Vai dormir. Tá vendo? Se você não tem amigos, você não tem nada. Hams? Ah, vocês. Kpopers lindos. Me mandando várias sugestões. Vários links de vídeos pra fazer um segundo assistir no Kpop. E adivinha eu vou fazer. Dá uma assim. Nem de longe. Carvalho Gusta? Fazia meses que eu não via seus vídeos. Estava me atualizando. Lógico que tive que assistir o dia de prova. E é claro que você não usou nenhuma daquelas dicas, né? Né? Agora eu fiquei curiosa. Vocês já usaram alguma dica que viram aqui no Regra 9? Porque eu não sou responsável. Isso aqui é por entretenimento. Mãe, socorro. Lidiane Maciel. Pudim, Regra 9. E você quer? Quero. Quero tudo. Quero hoje. Quero sempre. Ai, vocês me conhecem tão bem. Que o Regra 9 tá no Snapchat, se não é novidade. Que é... Não. Sai... Sai daqui. A novidade é que o Snapchat entrou pro saque. Então você pode mandar texto ou foto. Eu ainda não sei baixar vídeo do Snapchat. Então me segue lá no Snapchat, Regra 9. E me manda um texto ou uma foto. LucasSG47. Ué, tinha 46 LucasSGs. Acho digno essa no saque, Duda. Isso é um filto do Snap? Ou você mesmo fez isso em você mesma? Ai, faz em mim. Luisa Tiegs. Pergunta para o saque. Como lidar? Eu amo um desenho de criança, mas é simplesmente sensacional. Assiste a abertura? Eu vou te mandar dois links. Um em português e outro em francês. Eu prefiro francês. As crianças hoje em dia tão sabendo francês, é? Eu gostei. Achei super tendência. Super-heróis tão super em alta. Com a roupa colada, jogam assim, tão gloss. Tudo. Miraculous Ladybug? É esse o nome? Esqueci o nome. Vai fundo, Lu. Eu esqueci de postar uma foto pra vocês expanderem com outra foto. Nossa foto com foto tradicional. Desculpa, my bad. Mas lá na nossa fanpage, o canal Regra 9, tá rolando o SOS Regra 9. Que eu vou pegar os questionamentos de vida de vocês. E vou responder com um convidado muito especial. Então vai lá. Facebook.com.br, canal Regra 9. E pergunte, façando já uma pergunta. Isso é tudo por hoje. Para mais comentários astutos, é só seguir e comentar o Regra 9 nas redes sociais. Com a hashtag... Mentira. Nenhuma hashtag. É só seguir e comentar o Regra 9. Não se esqueça de dar like no vídeo. Compartilhar o Regra 9 com seus amigos comentaristas. E se inscreva se ainda não é inscrito. Bem-vindo, é de graça. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Gabriel Santos... Gabriel Santos Freire... Freitas. Santos Freitas. Se... Hoje... Batou no dente. Ser mulher é essa constante batalha.